Oi gente, vocês já sabem o que eu vou fazer nas próximas férias? Eu já sei, porque aqui em casa, quando vai chegando essa época do ano, o assunto mais falado é a viagem de férias. O meu sonho é conhecer o mundo, já visitar outros países e aprender a falar outras línguas, sabia? Estou até estudando inglês. Vocês já decidiram qual vai ser a próxima viagem de férias da família? Eu tenho algumas dicas pra vocês. Se for de carro para uma viagem bem tranquila, não se esqueça de fazer a revisão e de escolher um bom seguro. E coloque na mala todas as coisas que você realmente vai precisar. Eu sempre quis conhecer a Disney nas férias. Papai já até abriu uma poupança e contratou um cartão internacional de Cicobi pra família toda viajar. Ele disse que esse cartão tem um monte de vantagens. Quanto mais você usa, mais benefícios você tem. E aí? Prontos pra viajar por aí? Enquanto eu espero a minha viagem para as praias do Nordeste, vou estudar inglês e me preparar para a Disney. Um beijo da Sofia e bye bye!